Pescaria que segue E hoje meu primo, é que tá a pescaria hoje? Aí ó Peguei mais uns aqui ó Aí ó, tomando essa aqui ó Tá arrumada Essa aqui já pesa um 4kg Isso é boa Tem como filmar atirando que Tem nem jeito Ali ó, aquela ali Com a boia chega aí Pesada Acabou de comer uma paçoquinha E seguir a pescaria Ô Diego É pra você essa aqui, viu? Aí ó É pra você essa daí Pegar mais agora É isso aí pessoal Vamos seguir a pescada aqui Tem mais Aí pessoal Meu primo acabou de pegar uma Fica mais no zoom aqui Levanta aí Aí ó, mais uma Bom demais Bom demais Daqui a pouco tem mais E aí pessoal Meu primo pegou mais uma Levanta aí Levanta aí Vamos levar mais uma É isso aí Os caras aí estão rendendo Aí pessoal Meu primo aqui acabou de De ferrar uma Levanta aí Levanta aí Meu primo Acabou de pegar outra ali Até boas né Acabou de pegar outra ali Pra filmar não